Fala, bigolandos! Tudo certinho com vocês? Aqui é Léo Oliveira para mais um vídeo aqui no canal Bigolando e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a Mama Ruana. Já ouviram falar? Já escutaram esse nome? É, já 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 é, Mama Ruana vai ser o vídeo de hoje. Mas se a gente começar, eu queria mostrar pra vocês... Primeiro, eu tava escutando um som e resolvi não tirar os fones de ouvido. Óbvio que é mentira, ninguém tava escutando som e decide se eu vou gravar e vai com os fones de ouvido. Não, eu quis mostrar pra vocês, olha só, olha que legal, o fone de ouvido que eu ganhei do Banco do Brasil e ele tá novinho, novinho, novinho e eu ainda não usei, tá? Então eu andei dando uns elogios aí pro Banco do Brasil, andei trocando umas ideias com eles e eles mandaram isso e mandaram também uma cartinha pra mim e pro Benjamin, uma cartinha feita à mão. Olha só que coisa mais linda, né? Vai dizer... É o Banco, né, cara? Tá, chega de merchan. Vamos falar um pouquinho então sobre a Mama Ruana. Bom, a Mama Ruana é isso aqui. Mama Ruana é uma bebida da República Dominicana e vou dizer pra vocês, tá? Se a gente for ler aqui um pouco, basicamente ela é feita de algumas madeirinhas, alguns cascalhos, ervas, eucalipto, canela e mel e cachaça, tá? O nome disso é Mama Ruana. Vocês podem ver bem pertinho aqui. Olha que doideira, ela é meio avermelhada assim. Essa é a Mama Ruana. Por que que eu quis trazer esse assunto hoje pra gente debater? Primeiro, porque eu não tenho muito o que fazer e também não tenho muito assunto. Segundo, porque eu sou cachaceiro pra caralho, então eu vou mostrar pra vocês isso. Eu provei isso aqui quando eu fui pra Punta Cana. E vou dizer pra vocês, eu provei e a bebida é boa pra caralho. Ah, é muito boa. Eles servem pra ti, ela é geladinha, ela fica sendo um espetáculo. Porém, eu fiz a imbecilidade de comprar. Caí no golpe. Eles fazem o que fizeram errado. Produção própria, isso aqui veio ruim. Veio com gosto de cocô de camelo, cara. Veio com gosto de, sei lá, bafo de elefante. Eu não sei, não sei explicar. Tanto que ela até tá fechada, tá? Porque a gente comprou dois litros, né? Um de um litro, dois de um litro, né? Dois litros grande. Essa pequenininha aqui e uma outra um pouquinho, né? Média, assim. E que a gente acabou dando pras visitas falando que é afrodisíaco. Que é uma coisa muito boa. E tentando convencer elas que realmente isso aqui era bom. Mas isso aqui não é bom, cara. Não é bom. Dizem que é totalmente afrodisíaco. Que na hora do pimba lá até dá pra dar um aquecimento diferente. Um bagulhinho diferente. Não senti nada tanto lá quando eu tô vendo e nem senti aqui. E aí eu acabei comprando e digo pra vocês. Eu acho que ela deve ser uma bebida boa realmente no Caribe ou na República Dominicana. Porque esses caras eles devem saber fazer ela, né? De uma forma totalmente diferente. Não que eu tenha feito. Essa aqui veio de lá. Mas ela veio muito ruim. Todas. Nenhuma se salvou, tá? Nenhuma. E olhando bem aqui o padrão de qualidade não deve ser dos melhores, tá? Se a gente olhar isso aqui eu tenho até medo de abrir um negócio desse. E aí o cara tirou uma foto. E daí ele botou a foto numa garrafa. E já com as ervas era só a gente chegar em casa e botar a vodka e o mel e o vinho, quer dizer, né? O vodka, o vinho, o mel e chacoalhar e depois tomar. E a gente fez isso e ficou ruim pra caralho. Então assim, a gente não sabe fazer. Eu não sei o que é aquilo que eles colocam. Eles devem botar tutti-frutti, alguma coisa lá e papapá. Mas é uma bebida afrodisíaca da República Dominicana. E que se vocês um dia puderem experimentar, por favor, experimentem lá. Cara, quem é que faz isso hoje em dia? O povo ignorante. Experimentem lá, não tragam pra casa, tá? Eu nunca tentei comprar pela internet, nem vi se tem na internet. Boa pergunta, eu vou dar uma olhada depois que eu terminar esse vídeo pra ver se tem a mamarrua pela internet. Mas a minha dica é essa. Tomem lá, degustem lá, porque lá ela é muito boa. E que se vocês compram e trazem, ela é ruim pra caralho. Não tem nem free shop essa porcaria aí. Então, é isso, tá? Gostaram desse vídeo? Deixa o like aqui, comenta aí embaixo também. Deixa o joinha, se inscreve no canal que eu vou ficar muito feliz. E se quiserem que eu fale de qualquer outro assunto, comenta aqui embaixo também, porque eu também vou ficar muito feliz. Desde já agradeço a todos vocês. Uma boa noite. Até mais. E muita mamarruana pra vocês. É claro, no Caribe, não aqui, porque aqui é a... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.